E agora um acidente impressionante, tá? PR445 ali na altura do conjunto Jamil Decast, na zona sul da cidade, bem na saída pra Curitiba. O motorista perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e bateu contra uma pedra. Vem comigo aqui, ó. Na sequência, ele capotou. Daí, Eliens, conta pra gente. O Corpo de Bombeiros foi chamado pra atender uma ocorrência bastante grave, de acordo com a ligação pra central, 193 a central, do Corpo de Bombeiros. Quando os homens chegaram aqui, perceberam que, felizmente, a situação não era assim tão complicada. Aconteceu bem aqui nesse trecho da PR445, sentido Tamarana, Londrina, pouquinho depois do conjunto Jamil Decast. Olha só a situação que ficou esse carro. O veículo ficou completamente destruído logo depois que o motorista perdeu o controle da direção e acabou tombando aqui as margens da rodovia. Inclusive, até alguns colegas, amigos dele, que trabalham junto na empresa, também vieram aqui, prestaram solidariedade, pegaram também alguns produtos ali, fertilizantes, que estavam dentro desse veículo, carro da empresa, inclusive. E, segundo informações, olha só o que aconteceu. Ele estava vindo Tamarana, Londrina, nesse mesmo sentido. Não se sabe se o motorista que foi identificado como Edgar... Vem comigo, Bonomini. Ele perdeu o controle da direção por conta ali de um cansaço, um mal súbito. A gente ainda não sabe precisar o que aconteceu, mas o fato, gente, é que ele bateu nessa pedra. Aqui, logo após perder o controle da direção, ele atingiu essa pedra, que não estava aqui nesse local onde vocês veem, estava aqui em cima. Essa pedra estava aqui em cima e, com o impacto, com a força da batida, ela foi parar lá embaixo. Logo depois disso, o carro, desgovernado, acabou rodando algumas vezes e tombou bem ali naquele local. O motorista teve alguns ferimentos pelo corpo e foi atendido pelo SEAT. Edgar Federigo dos Reis, de 38 anos, foi levado de ambulância para a UPA do Jardim Sabará, com várias contusões pelo corpo. Antes, os bombeiros precisaram retirar a vítima, que ficou presa no carro. Chegamos aqui, a vítima estava sentada já, esperando a ambulância atender ele. Ele só fez a retirada do vidro da frente, onde o mesmo saiu, para o pessoal da ambulância atender em caminhão hospital. O que ele teve de ferimento? Algumas lesões superficiais da região de face e algumas dores pelo corpo. A vítima estava tranquila, comparando as avarícias aí. Deveria estar usando cinto de segurança, por isso que não teve nenhum tipo de trauma mais grave. Isso, se ele não tivesse usando cinto, certamente as lesões iam ser graves nele. Tá aí, gente, um grave acidente, né, provocado por uma pedra. Mas não é uma pedra qualquer não, gente, é o tamanho dessa pedra, né? Isso é quase uma... parece rocha, né? Parece que desceu uma montanha abaixo ali o negócio, né? Bom, seguinte, 1h53. 1h53.